Música PNTL detenha o cidadão na rua, nebe desconfia. Loura ouçam falsos, roça sasang, ira loza ida, ira taibesi. Polícia Nacional Timor-Leste, Liru, se equipa conjunta, Polícia Departamento de Investigação Criminal Nacional, Zota 2, Polícia Esquadra, Nen Feto, Quinta Nen detenha o cidadão feto na rua, nebe antes, nele ouçam falso, roça sasang, ira loza, ira taibesi. Trabalhador, balosa, ira loza, ira taibesi. Caso não aconteça, fulano abril, tina, né? Não ia quinta, meio-dia, né? Trabalhador, refere, reta, cidadão, né? Ia área taibesi, onde comunica queiras, para a Autoridade de Segurança, onde informa. Eu não sei 라고 madar, né? É para eu sei lá, eu tenho vídeo, para a autoração,Nencio Pretoristo de Al Cesar, eu me fiz can catalog một mão aqui, eu me fiz canتي apenas em vão. eu me fiz cá, mas eu me fiz tocado eminação, eu me fizgger perающgang do rosto. Eu vole com a coladas, valida em li around. Quando eu trabalho, eu me fizinho às 20 horas? Nós temos agora o dia, dois complet дела, dia 12 horas. Sim, a polícia esquadra na efeito ralo de identificação da cidade da União Rua não apresenta quedas para o Ministério Público ou de ralo de processo. Antes, a Polícia Nacional Timor-Leste, o Comando Penetre do Município de Ili, resiste a caso do Ministério Público e do Ministério Público. João Carlos Tomás Suárez, XMN